Música Nesta edição você confere as principais notícias da semana na região. Secretário de Esportes de Barueri fala sobre projetos futuros. Veja como foi a premiação cultural do Alphaville Tênis Clube. Santana de Parnaíba cria formas para controlar a dengue. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphaceno News. Música